O maior evento de Bitinga foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 17 de julho. A Feira do Bordado atraiu milhares em seu primeiro dia de festa. A cerimônia contou com a presença de autoridades política, religiosa, civil e militar de várias cidades da região. Fogos de artifício foram uma atração à parte daqueles que aguardavam para entrar no pavilhão de exposições. Vai ser a melhor feira que nós realizamos na nossa cidade de Bitinga. E agradecer a todos que vão trabalhar neste evento. Agradecer de coração que Deus possa iluminar a 41ª Feira do Bordado de Bitinga. Muito obrigado! As lojas do Bordado, que representam a cidade e são o verdadeiro sentido da existência da festa, espanjam bom gosto das mãos de funcionários que elevam o segmento principal da economia municipal. A expectativa é uma expectativa positiva. Nós temos bastante gente já ligando, perguntando, falando que vem a feira. E estamos nos últimos, finalizando já a montagem com a expectativa positiva. A gente está trabalhando ao máximo para colocar produtos de qualidade, preço acessível, para atender a todo o público. Tanto do pequeno ao grande, qualquer tipo de público a gente está aqui para atender. No outro espaço, os visitantes já começavam a escolher seus primeiros itens de consumo. Outros foram direto para a praça de alimentação para saborearem a comida local. Com a festa só começando, o grupo Tradição entrou em palco. Maravilhosa, maravilhosa. Não tem igual. Muito boa, está muito bom. Tudo ótimo. A festa está muito boa. A expectativa é vir bastante gente de fora para apreciar a festa. E a mulherada? Aqui tem bastante mulher bonita, né? A primeira impressão da Feira do Bordado 2014 foi positiva. A organização, a estrutura, a beleza e a grade de shows garante para os próximos nove dias muita diversão e lazer. Como consequência final, espera-se que a alegria dos visitantes também seja revertida em dinheiro para a economia da cidade. Afinal, o capricho dos expositores que elevam o nome da feira precisa ser merecidamente recompensado. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos 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 de